O Fluminense com vantagem na tabela e de ouvido no Baracanã perdeu gols incríveis contra o América. No final, o jogo ficou do 0 a 0 e com este resultado, o Fluminense ganhou com méritos a Taça Guanabara. Flu, campeão e já na final do Campeonato Carioca. Veja aí a festa da galera tricolor. Torcido invadindo o gramado. Muito chope noite adentro. A vitória do técnico Adinho e de um time de garra. Fluminense, campeão do primeiro turno, campeão da Taça Guanabara de 91.